Sinto um vazio dentro deste estúdio, um vazio que eu gostaria de ver preenchido por Gomes Oliveira Galego. Pois não, Gomes? É sexta-feira, opa! É sexta-feira, meia de gelada. Pronto, agora é pra botar onde? Sextou. Tá bom, hein? Sextou. Sextou. Sextou, eu não sei o que já vai ser sextou. Galego, vamos pra reportagem. Não sei nem nada com esse negócio na mão aqui. Ah, mandaram você usar isso aí? Eu falei, eu ia colocar matéria, peraí, segura aí, meu amigo, velho. Você não sabe tocar caixa, não? Isso que eu não disse que é caixa. Sei, não, não sei tocar nada. Pelo amor de Deus, galera. Um abraço pra Débora que inventou isso aí, viu? A Débora inventou? A Débora é... E aí o que ela inventa você faz aí? Não, ela mandou segurar isso aí. Quem é chefe aqui? Rapaz, aqui tem tanto chefe agora que eu... Ah, era pra ele tocar e você dançar? Ah, pra dançar. E você não quis tocar? Não sei tocar isso aí, não, cara. Ela pode dançar sem ninguém tocar bem, porque ela é bailarina e sabe disso. Bailarina só dança com música. Não, mas pode dançar também só na imaginação, ela é inteligente. Vamos ver, Oliveira. Vamos pra manchete, segura aqui. Vamos lá, pra manchete. Um abraço, viu, Débora. Muito obrigado aí. Grande produtora, ela e a Marina, cada uma com o olho mais aberto. Um grande abraço. Vamos lá. Vamos pra manchete. Vamos pra manchete. Sabe quem é que tá de olho aberto? Neymar. Neymar. É, né? Quer saber por quê? Não, sei não. Vamos lá, manchete de hoje. Neymar fica com ciúmes de Marquezine. Vou explicar, tem esse rapaz aqui, ele chama-se Ricardo Pereira, é ator, ator. E ele vai fazer, ele é um cara bonito, é a primeira pergunta que eu quero fazer pra você. Eu não acho não, é simpático, mais ou menos. Ele é um cara bonito, é um cara bonito sim. Isso sou eu. Mas aí o que é que o Neymar tá preocupado? Ele tá com ciúme desse rapaz, porque ele fará pá romântico com Bruna Marquezine na novela. Aí ele ficou incomodado, disse que não queria. Ele tem razão. Hã? Ele tem razão, porque essa história de beijo técnico, eu se eu fosse ator de novela, tinha negócio de beijo técnico, era valendo mesmo. Então, negócio de beijo técnico, eu não acredito. Olha, os atores, eles têm essa habilidade de não viverem as coisas, eles até vivem de verdade os sentimentos, mas é uma coisa que não passa dali, do trabalho. Mas eu não consigo me segurar, o problema é esse. Não, mas você tem que se segurar. Por exemplo, você tem, você pode, olha... Não, eu não me seguro, não. Vamos imaginar... Eu me conheço, rapaz. Não, espera aí. Eu não sei expulso da novela no primeiro capítulo. Não me seguro, não. Deixa eu lhe dizer. Vamos imaginar que a sua esposa seja uma atriz de novela. Ah, já, já. E ela vai fazer e contracenar com o Ricardo Pereira. Eu, rapaz, às vezes se apaixona, é complicado. Não, apaixona não, não. Ah, não? Porque o ator, não, o ator não tem isso. O ator, ele vive artificialmente, apenas para a interpretação e em nome da arte. Pois eu não consigo viver artificialmente, para mim é para valer, meu amigo, velho. Não, é o que eu penso. Não, eu acho bacana, mas um beijo técnico, rapaz, um beijo gostoso não é técnico, não. O Neymar não tem motivos para ter ciúme, você concorda com ele? Não, não tem, porque ele pode... é vida que segue, né? Vida que segue? É, ele... Não, você está presumindo que a Marquezine vai entrar na onda do Ricardo Pereira. Não, rapaz, não é entrar, é porque ele pode se apaixonar, rapaz. Você sabe, rapaz. Não vai, rapaz, porque é trabalho, é técnico. Sim, mas se apaixona, meu amigo, velho. Se apaixona sim, por que não? Não, rapaz, eu trabalho em novela aqui na TV Cidade Verde, não ia prestar, não. Complicada, papel é complicado, eu tenho um conceito que é complicado. Então você teria dificuldade de contracenar com uma atriz em uma novela da Cidade Verde? Não, eu teria dificuldade em me conter. Com quem você contracenaria da Cidade Verde? Aqui não, o que é isso, rapaz, tá doido. Não, não, aí não, porque aí eu tava doido, é diferente. Eu podia me terminar. Vamos à reportagem, vamos à reportagem, a reportagem, meu caro Gomes, de hoje. Essa que você falou, eu prefiro me tornar como doido. Vamos lá, mostra a matéria aí, né, Costa? É a situação das calçadas, vamos lá. Gente, eu estou aqui na rua Arlindo Nogueira, o movimento aqui é muito grande. Agora eu fico decepcionado quando eu vejo uma esculhabação dessa. Essa aqui é uma calçada por andar, uma calçada lotada de lixo e não sei nem quem diabo é que é o dono da casa. Isso aqui, rapaz, é uma falta de respeito muito grande. A prefeitura tem que multar o dono dessa casa, porque na realidade isso aqui não é correto, rapaz. Vejo aqui, a calçada tomada de lixo na rua Arlindo Nogueira e a Boimarra do Piauí constata essa irresponsabilidade. Você pode ser, inclusive, morrer aqui, hein, rapaz? Ser atropelado por um carro, eu estou bem aqui no meio da avenida, eu tenho que caminhar assim, hein, cara? Eu tenho que caminhar assim, é por isso que... O que me dá raiva, rapaz, eu tenho que caminhar no meio da rua porque o gostosão aqui encheu a calçada de lixo. Eu estou aqui com uma pessoa que já teve dengue, quase morre, por causa dessa irresponsabilidade que eu estou mostrando aqui na TV Cidade Verde. Minha senhora, essa situação está desde quando? Isso já vem se arrastando há mais de quatro anos. Essas quatro casas, isso aqui serve de abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Vem para cá, uns dormem, outros... Tem usuários de droga que vêm aqui todo dia usar. E então, o que é que acontece? Essas pessoas ficam fazendo aí, a gente não sabe o quê. Até também se trocando aí produto de roubo, eu não sei. E você fica mexendo isso aí, né? Sim, quem mora em torno, além de ficar a mercer do ponto de vista da saúde, porque esses dias eu tive a camada com problema de dengue. E em seguida, a gente também, dificuldade, ninguém passa a noite aqui. Se a gente atrasa o IPTU, tem a cobrança lá. Agora tem a taxa do lixo. IPTU, taxa do lixo, a gente é chamado, vai o nome para a justiça. E essas quatro casas, não acontece nada com elas, por quê? Cadê o dono? A prefeitura não sabe o dono dos imóveis do centro de Teresina. Cadê? Não tem controle? Não pode. Ah, dado o seu recado. Então pronto, é isso aí. Isso aqui é o supra-sumo da esculhabação e dá irresponsabilidade. Eu vou pagar quase 300 reais de taxa de lixo. Vou pagar 600 reais da minha casa que mandaram filmar lá e disseram que eu tenho que pagar 600 reais de IPTU. E esse cara aqui paga o quê? Então fica aí o recado e a insatisfação das pessoas que andam de maneira correta, mas infelizmente o mal e a irresponsabilidade continuam prosperando. É o nosso recado.